Tudo bem pessoal? Hoje eu vou tocar Viva do Guilherme Arantes de 1978. A letra vai se engajar com o que eu vou falar no final. Nunca respondi assim, então vou aproveitar o vídeo para não demorar muito sobre o pedido de partituras. Eu não leio partituras dessas músicas. Pena dou aula para iniciantes na questão de partituras. Nenhuma das músicas do canal eu utilizo, mas eu vou falar no final direitinho então. Viva! 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 O homem dizia que o reino das trevas virá Nem tudo faz crer que as coisas irão se agravar Podem surgir tempos difíceis por nós Mas eu hei de estar contando a plena voz Viva você, viva a nossa unidade Viva viver, viva a vontade Viva você, viva a nossa unidade Viva viver, viva a vontade De qualidade Que hoje não vale Viva a vontade Viva a vontade Uma emoção muito grande Lembrar dessa época Quando eu fui galgando E explicar também Aproveitando para responder Fase que tive muitas críticas Pessoal Tive até uns empatos Para responder agora Por que eu estou falando Respondendo ao pessoal que pede Partitura das músicas Eu não leio partitura nenhuma Para tocar essas músicas Eu tiro de ouvido Todas as músicas do meu canal Em todas que eu trabalho Eu tiro de ouvido A única coisa que eu uso como material Às vezes são as cifras O site lá, Cifra Club Que é muito útil na vida Sou professor de canto Professor de piano Por incrível que pareça O piano popular Tem esse infeliz embate Nessa rixa, desculpa Sobre o piano erudito popular Me lembro das primeiras Professoras minhas Que eu fiquei frustradíssimo Cedo, Guilherme Arantes Sou um fã Conhece a história dele E que ele era um aluno rebelde também Graças a Deus Virou o melhor artista do Brasil Na minha opinião O melhor compositor Cantor e pianista Graças a isso Não que esteja criticando Quem lê as partituras Não existe só um método Para aprender Não é certo Não posso dizer que é certo Aprender a sua partitura Se é tirar por ouvido É o que torna a música feliz É a forma dele fazer Para tirar essa rixa Então eu tive muito Desse problema Fiz minhas aulas Mas não parei nem dois meses Na aula de piano Eu nunca fiz leitura Né pessoal Então eu acho que é isso Essa forma de libertar Para você poder criar Compor Interpretar Muito maior Inclusive porque Essa forma de piano acompanhador É bem diferente Do piano solista Né Onde normalmente A gente encontra partituras Para os instrumentos Solistas Aqui é do piano acompanhador Espero que vocês tenham gostado Né Um abraço a todos Até a próxima Obrigado 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 Obrigado